Andando, gente, descobrindo coisas, ó, a parreira nasce aqui, ó, tá vendo? Essa aqui é a parreira, tá vindo aqui, ó, na casa da avó Carmen, que tem uma filha linda, que é uma costureira maravilhosa, e aqui vai. E aí veio um pé de abóbora cabochá. Você já viu abóbora cabochá? Assim, ó, pendurada, ó, ela tá pendurada pelo caule. Como que ela tá resistindo? A gente também não sabe, mas essas são as obras da natureza. As folhas secas já da abóbora, né? Impressionante, não é uma imagem linda? Amei! Agora eu vou pro outro lado aqui, que eu vou mostrar a outra. Pera aí, aqui tá cheio de planta, olha aqui a parreira, ó, tá vendo, ó, a parreira. O tono, né, gente? Então tem bastante folha seca. E olha ali onde que tá a outra abóbora, dá uma olhada, ó, abóbora cabochá, penduradinha. Lindo demais. Vamos plantar, gente?